Caramba, meu amigo Gugu, que tá aqui também, Zé Então vou pedir a conta Já tô gostando do ambiente O meu oceano subiu inexplicavelmente Garçom, me entrega, por favor O meu oceano, me entrega, por favor O meu oceano, me entrega Pra que você ligar com ela Sinto na vida, sempre deixo uma sequela Eu vou beber em dançoado Hoje eu não vou pegar, quem sabe canta Eu vou beber pra tentar esquecer Vou esperar a saudade bater Pra ver tua falta, eu vou ver